Música What do you expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? You know, there's one promise that I can make to the Vasco fans and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. For next year then? Maybe. We'll have this equivalence next year, 2020. Yeah, 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 sure. Thank you very much. With the director técnico, nessa sequência, com o director técnico e com o técnico, a gente vai começar a anunciar os jogadores. E o Vasco já tem jogadores contratados. É, Vascaíno, preocupante. Promessa foi uma. Hoje o Paulo Brax veio a público para prestar esclarecimentos referentes ao sigilo, ao tempo que ele ficou lá na Europa. E é o seguinte, preocupa, novidade hoje, zero. Como assim, Lauian? Tivemos o anúncio aí do coordenador técnico e também do treinador. Como assim que a novidade foi zero? A gente vai explicar para vocês aí. Deixe o seu like ou o seu dislike. Ativem o sininho. E você que está insatisfeito com o atual momento, qual o Vasco da Gama vivencia, este canal é o seu lugar. Se inscreva. Nos ajude a ter voz ativa contra essa sacanagem que está sendo feita com o Vasco da Gama. Meus amigos, muitas promessas. Se o Josh Wandi chegou aqui no Rio de Janeiro prometendo várias coisas, entre as coisas que ele prometeu que o Vasco da Gama teria aí um time com o mesmo orçamento, com o mesmo nível do Flamengo, não haveria mais desigualdade financeira. Hoje, a gente tem um choque de realidade. Paulo Brax ficou cerca de 50 minutos falando aquilo que o torcedor já sabia. Uma falta de respeito gigante com a família Vascaim. Nós já tínhamos conhecimento que o Abel Brada estava acertado há três semanas atrás para fazer este anúncio era só fazer uma nota no site do Vasco da Gama. Assim como tínhamos conhecimento também que o treinador Barbieri já estava fechado com o Vasco da Gama há dois dias atrás. Portanto, de novidade, zero. Não tivemos novidade nenhuma. O seu Paulo Brax disse que o Vasco já tem reforços aí fechados. pode ser que quando termine esse anúncio aqui o Messi, Cristiano Ronaldo possa ser anunciado. Obviamente, entre aspas, estou forçando a barra. Mas é o seguinte, torcedor do Vasco, ele está muito lento. Se tem jogador contratado, por que que não falou? hoje? Eu queria saber e gostaria que vocês colocassem aí nos comentários. Causa, motivo, por que não foi anunciado hoje? E o seguinte, o Paulo Brax em diversos momentos aí foi jogado contra a parede, pediu para que a gente não falasse mais dessa situação do Flamengo porque ele não é responsável pelas coisas que o Josh Wann te fala. Seu Paulo Brax, você foi covarde, você foi leviante, porque é o seguinte, você é um representante da 777 Parques, certo? E aqui a gente vai exigir ao máximo. Não vou passar pano, torcida do Vasco gostou aí da contratação do Abel, mas a grande maioria aí foi contra a chegada aí do Barbieri. Lamentavelmente, pagam aí robôs fake para tentar colocar a situação igual lá na NET Vasco, mas está difícil, vai ter que contratar mais um robô para poder colocar 50%, 50% porque a torcida do Vasco está chateada. E pior, é isso aqui. Vamos colocar aqui para o torcedor do Vasco, porque o seu Paulo Brax, ele ainda disse assim, não tenho como garantir o que vai acontecer com o André. Eu gostaria muito que o André ficasse, ou seja, gente, deu a entender que o André vai deixar o Vasco da Gama. Quero dizer para você, torcedor do Vasco, que a gente vai ter reforço, mas é o que eu estou falando aqui, com o dinheiro do Vasco da Gama. vão vender o André para começar a contratar. O Paulo Brax falou que a partir de hoje anúncios serão feitos e vai trabalhar por contratação. Complicadíssimo. Situação lá do Nenê também vai ter uma reunião essa semana, certo? Para ver se o Nenê renova ou não renova com o Vasco da Gama. além da situação envolvendo o Alex Teixeira, porque parece que o Alex Teixeira largou de mão mesmo. Ele falou que aguarda a resposta do Alex Teixeira. Enquanto isso, torcedor do Vasco, você vai ter que aguentar quatro jogadores com renovação automática, certo? Tiago Rodrigues, Edmar, Anderson Conceição e o Hilário. essa espinha dorsal do time deste ano, dessa Belezosa. Ele disse hoje que fica. E eu estou aguardando aí a chegada de 20 jogadores. Então, covarde o senhor Paulo Brax hoje, certo? Tem que dar satisfação. Alto se intitulou muito bom hoje nessa coletiva e olha, está devendo e está devendo muito. Não terei paciência porque é um abuso. Ficou na Europa 20 dias para fazer fanfarrice hoje. Torcedor do Vasco que tiver benevolência e quiser ter calma, fique à vontade. Eu aqui não consigo ter calma diante desse esterionato, diante desse golpe que foi aplicado no Vasco da Grande. às 21h30, pode ser que haja um anúncio de reforço daqui a pouco, né? Porque futebol é assim, mas hoje às 17h55 é assim que eu me sinto. Hoje, às 21h30, a gente vai fazer a nossa live para falar muito mais sobre esses assuntos. Vasco, neles, a verdade prevalecerá e infelizmente, mesmo diante disso, os mesmos jornalistas continuam passando pano e as mesmas pessoas que venderam o Vasco da Gama, os canais de YouTube passadores de pano, continuam passando pano para essa situação, ocultando a veracidade dos fatos. Obrigado pela sua atenção. Valeu.